A liturgia da palavra hoje primeiro nos convida a desfrutar sem escrúpulos as alegrias que a vida nos traz. Depois nos exorta a nos preparar para os momentos de cruz e provação que a mesma vida nos reserva. Assim é a nossa existência, o nosso caminho com Deus. Uma via esponsal na qual compartilhamos com Ele alegrias e tristezas, saúde e doença. Na certeza de que o Senhor está ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Esses dias eu lia em um livro uma narração sobre um homem simples e de fé sincera, que se revoltava diante das provações da vida. Um anjo então o conduzia diante de um amontoado de cruzes de diferentes medidas, propondo-lhe escolher uma que correspondesse às suas forças. Irmãos, Deus nunca permite uma prova maior do que as nossas forças, levando em conta que a graça dEle nos sustenta. O Senhor nos chama a aceitar livremente a vida, como se apresenta a cada dia na sua realidade concreta. A humilde aceitação da nossa realidade de vida nos dispõe a nos colocar inteiramente aos pés da cruz. Então, de repente, nós sentiremos que Jesus leva por nós aquele peso que nos esmaga. O homem é levado acima de si mesmo e se torna leve e feliz. E assim pode dizer, tudo é teu, Senhor, eu sou teu, acolhe-me. E mesmo sem tudo compreender, tua graça me basta para esse momento. E assim o destino encontra novamente o frescor de uma existência acolhida e amada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.